São os sonhos que nos fazem viver, são eles que nos levam a acordar todos os dias com uma grande motivação para enfrentarmos cada desafio. Vai aparecer várias pessoas falando para você que você não vai conseguir tal coisa, vai aparecer gente falando que você não tem talento para isso, que você não tem talento para fazer qualquer tipo de coisa, mas essas pessoas são invejosas, são cheias de medo por dentro porque elas mesmo não tentam, porque elas tem medo de tentar e dar errado, então se você tem um sonho, faça que nem eu, não desista, eu tive esse sonho de ser youtuber, e olha aqui, olha onde eu estou, bom não é muita coisa para muitos, mas para mim é uma grande fase da minha vida, somos quase 140 mil inscritos e isso tudo graças a vocês, eu sou grato de coração para cada um de vocês, Então se você tem um sonho, não desista desse sonho, não tenha medo, bata de frente com ele, porque se você não enfrentá-lo, você não vai conseguir nem a metade do que você pensa todas as noites antes de dormir. Seja forte, enfrente seus problemas, abandoná-los não vai resolver nada. Às vezes pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas serem cheias de obstáculos, mas a vida é feita de superações e conquistas, no meio de cada conquista vem as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento, mas é necessário passar por todos esses obstáculos, seja forte, enfrente seus problemas, abandoná-los não vai resolver nada.